Sr. Presidente, muito obrigado. Mais do que uma pergunta que eu pretendia fazer neste momento é mais um comentário relativamente àquilo que o Sr. Ministro respondeu em toda a primeira ronda, que no essencial incidiu sobre o problema do serviço público de televisão, de rádio e, de certa forma, da agência noticiosa com participação pública que é a Lusa. Isto para dizer que tudo o que o Sr. Ministro aqui referiu relativamente à necessidade de contenção de gastos, de parcimónia na gestão dos recursos públicos, nada disso justifica a decisão de alienação da participação do Estado na Lusa e de alienação de uma parte, pelo menos de uma parte, da RTP. Porque, obviamente, que todos nós temos a noção de que, não apenas por estarmos em momento de crise, mas por princípio assim deve ser, que deve haver uma parcimónia nos gastos públicos, que não deve haver desvarios, despesistas, tudo isso nós sabemos. Agora, a questão é de saber se isso justifica a alienação de componentes fundamentais destes serviços públicos que, seguramente, podem vir a comprometer, no fundo, a prossecução daqueles que são os seus objetivos essenciais. Ora, o que me parece evidente é que aquilo que motiva o atual governo, na sua política relativamente ao serviço público de rádio e televisão, não é a contenção dos julgados públicos, porque isso o governo poderia, obviamente, tomar medidas nesse sentido, mas o que motiva para alienação tem que ver, essencialmente, com uma questão ideológica, que é a subestimação da importância do serviço público e a concepção do serviço público como algo de residual, não é? o impacto social e cultural que efetivamente deveria ter. E, portanto, porque nada do que o Sr. Ministro aqui disse justifica a opção política do governo de segmentar o serviço público por forma a alienar uma parte, obviamente, fundamental desse serviço da empresa RTP e que, evidentemente, não poderá deixar de condicionar o funcionamento daquilo que vai restar dessa empresa. Eu gostaria apenas de saber uma coisa, e isso é que é mesmo uma pergunta, que tem a ver com o seguinte, enfim, o Sr. Ministro talvez diga que os advisors vão desclassear isso. É que eu creio que ainda não se percebeu muito bem, quando se fala na alienação de uma parte da empresa, o que é que se vai efetivamente alienar. Ou seja, vai ser permitido a uma entidade privada que explore, por sua conta, uma das atuais frequências que estão atribuídas à RTP, ou se é uma parte da própria empresa, mesmo em termos fisicamente concebidos, que vai ser alienada a um investidor privado. Eu creio que isso não ficou ainda, não ficou esclarecido. Ou seja, naquilo que nós conhecemos hoje como o universo RTP, mesmo em termos físicos, em termos materiais, em termos recursos, é uma parte disso que vai ser alienada? Ou estamos apenas a falar de... Estamos a falar apenas de frequências? Ou seja, há uma empresa que se vai instalar onde muito bem entender, e que vai ficar com parte das frequências atribuídas ao serviço público, e vai atuar com os seus próprios meios, ou pelo contrário, estamos a falar mesmo de segmentar a empresa, tal como hoje fisicamente a concebemos. Eu gostaria que isso ficasse lá, porque acho que até agora ainda não ficou. Obrigado. Obrigado.